Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade que a revista Discover me dá de conversar com a comunidade brasileira sobre o programa de trabalho do consulado para o restante do presente ano. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de dar uma explicação que muitas vezes eu sinto que faz falta às pessoas. O consulado não tem dinheiro próprio. O consulado não tem um orçamento. Mesmo aquilo que nós arrecadamos com taxas consulares, contribuição para passaporte, procurações, tudo isso vai para Brasília. Nós, quando queremos, por exemplo, comprar um computador, temos que pedir autorização para Brasília. É sempre assim. Então, nós não guardamos, não somos um órgão que possa pagar, porque não temos um orçamento próprio. Bom, agora, quando chega novembro, por aí fim do ano, Brasília, que é quem organiza tudo, é uma espécie de quartel general de todos os postos no exterior, tanto desse consulado, quanto todos os demais consulados e embaixadas. Brasília nos pede, mais ou menos em novembro, para apresentar o programa de trabalho para o ano seguinte. E é isso que nós fizemos, tanto para a parte de assistência consular, coisas que faltam, coisas que nós poderíamos ter melhor, poderíamos melhorar, quanto para a parte de promoção comercial, ações que nós poderíamos tomar, feiras de que poderíamos participar, quanto precisaríamos, e também uma proposta cultural, quais eventos seriam os mais adequados para tomar nesse ano. Nós fizemos propostas que foram consideradas excelentes por Brasília, nós merecemos elogios deles, só que a situação em 2015, como todos sabem, a situação do governo foi complicada esse ano, está sendo complicada e não parece que vai melhorar nos próximos meses. Em vista disso, todos os nossos recursos, embora tivessem sido aprovados em teoria, na prática, no financeiro, não pôde ser desembolsado. Por isso, nós estamos com as nossas mãos um pouco atadas, estamos fazendo o possível para desenvolver atividades com apoio daquelas pessoas interessadas que possam nos apoiar. Então, nós queremos muito contar com o apoio da comunidade para aquilo que nós estamos fazendo, para dar uma ideia geral do que nós vamos fazer. Agora, em outubro, e eu darei as datas certas, para vocês não terem que se preocupar agora, nós vamos fazer a Semana da Saúde. É a segunda vez que nós fazemos isso, e a ideia é de fazer com que médicos brasileiros façam palestras e deem consultas grátis para pessoas brasileiras ou portuguesas e que poderão, então, se consultar ou ouvir os conselhos, as recomendações em sua própria língua. Isso é a primeira coisa, a Semana da Saúde. Nós vamos fazer também, contando com profissionais que deram certo aqui e que vão contar as suas experiências e aquilo que eles aprenderam a fazer aqui no Canadá, uma maratona empresarial para aquele pequeno empresário que está querendo abrir um negócio, mas não tem experiência, não sabe muito bem como for. Nós vamos, então, tentar juntar profissionais brasileiros que deram certo, que vão transmitir a eles as suas experiências bem-sucedidas. E esperemos que isso seja uma contribuição importante para essa margem da população brasileira que ainda não tem um emprego ou uma ocupação rendosa. Uma terceira atividade que nós estamos querendo desenvolver nessa área de assistência consular é uma série de palestras e de workshops, de seminários com pessoas que se ocupam e tenham mensagens importantes a transmitir em matéria de violência doméstica. Esse é um assunto que é muito importante para o governo brasileiro. A proteção à mulher, em geral, que é quem é normalmente ofendida nesses problemas domésticos, é uma prioridade essa proteção para o governo brasileiro. De maneira que nós, o governo fez duas conferências no Brasil, da qual participaram representantes aqui da Comunidade de Toronto, e eu acho que está na hora desses representantes retribuírem aquilo que receberam em ensinamentos nessas conferências, e dizer para todo mundo, além de outras organizações que já existem e que poderão também desenvolver uma atividade nesse sentido de prevenir, de orientar melhor as pessoas que estejam em situações difíceis. Bom, essa então é a programação, vamos dizer, em matéria de assistência consular. Agora não me dá um tempo. Vim aí para eu... Vim aí para eu... Vim aí para eu...